Olá a todos, bom dia. Primeiro peço desculpas pelo delay aqui no início, né, a gente teve um problema de conexão, mas já estamos resolvendo e já estamos aqui para começar com vocês o terceiro dia de palestras do mês da carreira. Eu sou o Pilad, o Red de Carreiras e Desenvolvimento da sua instituição e estamos aqui hoje na metade do evento que ainda tem muito assunto para ser abordado. Hoje o dia pessoal está bem diversificado. Falando nisso, a segunda palestra do dia que vai começar daqui a pouco é justamente sobre diversidades e pessoas com mais de 40 anos no mercado de trabalho. Mas para abrir o dia de hoje, nessa palestra eu tenho a honra de convidar o meu amigo e CEO da Universidade Brasil, Anderson Pereira, que vai falar para a gente sobre a versatilidade do profissional no mundo do trabalho atual. É o mês da carreira, é tecnologia, diversidade, tendências e oportunidades. Fique logado. Anderson, meu amigo, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo para falar com os nossos alunos, contar um pouquinho da sua trajetória que eu conheço, mas é importante também que você conte para todo mundo que está acompanhando com a gente. O número de alunos que estão aqui online está crescendo a cada minuto. E é sempre importante que a gente mostre para eles destaques do mercado de trabalho. Você é uma pessoa que se destacou bastante, teve uma formação muito bacana, um desenvolvimento aí quando você chegou no mercado. Nada linear, né, Anderson? Conta para a gente um pouquinho, fala um pouquinho da sua história e aí vamos começar esse papo. E, enfim, quem tiver perguntas pode ir postando no chat, que a nossa equipe vai moderando e a gente vai encaminhando para o nosso amigo. Anderson, contigo. Village, bom dia, meu amigo. Boa tarde. Me escutam bem aí, não? Sim, sim, estamos escutando. Perfeito. Bom dia, eu sou o Anderson, eu sou o Anderson, eu tenho 30 anos, atualmente eu estou CEO da Universa Brasil e a minha carreira, quando me chamaram aqui para falar sobre versatilidade, ela, acho que eu fiquei muito confortável em falar do assunto, né, Village, porque quando olho um pouquinho da minha história, eu te pergunto, assim, o que que animador de festa infantil, guia de turismo, vendedor de porta em porta, garçom, produtor de eventos, empreendedor em startup, CEO de uma empresa de educação, tem a ver em comum? É muito difícil achar correlação entre essas profissões, mas são exatamente as profissões que eu exerci na minha carreira nos últimos anos. E a ideia é poder contar um pouquinho para vocês sobre como foi essa jornada, né, como é que foi essa jornada que eu comecei lá atrás, há quase 20 anos atrás, sendo animador de festa infantil e trabalhando aqui agora numa empresa de educação do grupo Santander. Então, antes de mais nada, queria compartilhar um pouco para vocês quais são um pouco dessa visão de mundo, né, um pouco do contexto que a gente vive. Acho que, acho que eu não sei se a gente já teve a oportunidade ou vocês já tiveram a oportunidade de ouvir a palavra VUCA, né, que é basicamente um acrônimo de volátil, incerto, complexo e ambíguo. É um pouco muito do que o mundo vem vivendo hoje. O mundo ficou mais volátil, o futuro ficou mais incerto, os relacionamentos entre as pessoas ficaram mais complexos e as carreiras certamente ficaram mais ambíguas. Então, explorar um pouco isso, entender um pouco do contexto que a gente vive atualmente é fundamental para o seu planejamento de carreira e para você conseguir, de fato, exercer a sua atividade com sucesso. Pilar, se você me permite, vamos fazer disso uma conversa e posso aqui começar contando um pouquinho, acho que do início da minha carreira, se você topar. Se tiveram vindo perguntas dos nossos colegas aí ao longo da nossa conversa, por favor, vai trazendo aqui para a gente fazer disso um ambiente mais democrático e participativo possível, combinado? Combinado, Anderson. Fica à vontade. O espaço aqui mesmo para você contar um pouco da sua história, falar um pouco aí de protagonismo, de como construir habilidades, enfim. Feel free, cara. Enfim, os nossos alunos podem ir enviando perguntas e o nosso time aqui faz a moderação e a gente vai compartilhando contigo. Em cima disso, a gente constrói esse papo. Fica à vontade, vamos lá. Show, vamos lá. Então, o seguinte, Pilar, eu sou nascido em São Paulo, filho de um pai que trabalha num ferro velho, minha mãe é dona de casa, uma família humilde como muitas outras, milhões de outras pelo Brasil afora, nada diferente do que um brasileiro comum. Eu comecei a minha atuação profissional muito... Comecei como animador de festa infantil, recreador com 14 anos, trabalhando em bifês infantis, coisas nesse sentido. Naquela época, eu sou católico, eu ia bastante para a igreja e uma das minhas maiores motivações na vida eram as pessoas dizerem para mim que eu não podia fazer alguma coisa. Eu sempre me motivei quando as pessoas falam, não, isso é impossível, isso é muito difícil de ser realizado ou você não consegue. Não existe frase maior e mais impactante para mim do que essa. E naquela época, com 14 anos mesmo, eu ouvi bastante dizer na igreja que eu frequentava, falando assim, olha, esse cara, a juventude está perdida, né? Falava assim, putz, os jovens não querem saber de nada, nada acontece, eles não fazem nada. E naquele momento, aquela provocação que eu ouvia das pessoas mais velhas me motivou a organizar um projeto social. A gente basicamente organizava visitas a orfanatos em São Paulo, organizando, arrecadando doações de alimentos, de material de higiene, levando para pessoas em situação de vulnerabilidade. Aquela situação, para mim, foi muito importante para o meu desenvolvimento, para a minha carreira e na minha profissão, porque aquilo me tocou para os aspectos sociais, para as desigualdades e as ineficiências que existem na nossa sociedade. Eu soube muito novo que não dá para dar certo num país que dá errado e que a melhor forma de você pensar em poder crescer é ajudando ao próximo. Aquilo foi muito marcante na minha adolescência e me ajudou a moldar a minha decisão profissional de graduação. Eu escolhi fazer turismo porque eu queria, desde aquela época, trabalhar com eventos e muito baseado nesses projetos que eu realizava, dos eventos que eu fazia em orfanatos, arrecadações de doações e coisas nesse sentido. E em turismo eu trabalhei em tudo que é possível. Fui desde monitor do Playcenter até guia de viagem, trabalhei em aeroporto, fiz bastante coisa. Até começar a trabalhar, de fato, com eventos, que é aquilo que eu queria, que é aquilo que por um tempo me realizou. Mas eu não encontrei, eu me realizei em partes, em eventos. Até o momento que eu comecei a trabalhar com grandes eventos, lançamentos de produtos, inaugurações de lojas, coisas nesse sentido. Mas eu entendi que eu estava trabalhando numa área que, no fim do dia, era vender peixe para vender peixe, para continuar vendendo coisas e promovendo eventos e marcas, mas sem, de fato, uma coisa que conectasse com o meu propósito. Aí, uma primeira lição importante, para mim, naquela época, que foi, olha, eu precisava, para mim era importante a busca por propósito. Trabalhar com algo que fizesse uma conexão com quem realmente eu sou. E tiveram três lições fundamentais ali que eu tirei, que são, independente da profissão que eu tive, e quando a gente fala de versatilidade, a gente está falando de poder, de uma carreira, ter várias profissões ao longo da vida, uma carreira versátil, eu sempre fui baseado por valores comuns, por os mesmos pilares de crenças, que eram, um, estar sempre cercado por pessoas que são essencialmente melhores do que eu, gente boa, sabe? Isso, do dia um da minha carreira até hoje, eu trago como principal mantra. Minha equipe hoje, ela, em N aspectos, é muito melhor do que eu. Eu tenho orgulho de conseguir construir times em todos os lugares que eu passo, excepcionais, e isso fez a diferença na minha carreira. O dois, e também muito presente em todas as decisões, independente da minha carreira, eu sempre fui uma pessoa ambiciosa. As pessoas confundem um pouco a ambição com ganância, e pensam que é uma pessoa ambiciosa que é tudo para si, quando, na verdade, não, uma pessoa ambiciosa quer ser mais e melhor. Eu sempre pensei grande, e isso fez muita diferença ao longo da minha carreira. E o terceiro é estar conectado com o meu propósito. Eu decidi dedicar a minha vida, eu decidi dedicar a minha carreira para construir uma sociedade melhor. Eu quero que o legado que eu deixo para a sociedade seja um legado que a gente consiga, o mundo consiga estar melhor quando eu saí dele do que quando eu entrei, e que eu consegui impactar positivamente a maior quantidade de pessoas possíveis de uma forma transformacional. Com isso dito, eu ainda era muito novo, e trabalhando com eventos eu senti um pouco dessa falta de propósito na minha vida. Foi quando eu consegui um trabalho muito curioso. Eu fui, durante um par de meses, uma campanha de uma escola de inglês, eu trabalhei como homem coração. Acredito que você quiser, eu botava uma fantasia e ficava nas ruas, nas avenidas, fazendo uma campanha, uma promoção. E aquilo, apesar de simples, me ajudou, como eu trabalhava todos os dias fazendo isso, me ajudou a juntar um dinheiro que, com esse dinheiro, eu comprei uma passagem e um curso de intercâmbio para o Canadá. Eu já tinha me formado na graduação e eu decidi que eu precisava aprender inglês. Era uma coisa que, para mim, era importante, era fundamental, eu ainda não sabia e queria explorar novos mundos. Mas eu consegui, com aquele dinheiro, comprar uma passagem e, basicamente, para viver um mês e meio ali no Canadá. E eu queria passar mais. Então, quando eu cheguei no Canadá, eu fui me virando. Eu não sabia falar inglês, mas o meu primeiro emprego no Canadá foi como vendedor de porta em porta, de uma empresa de pinturas. Eu batia na porta das pessoas e perguntava se ela queria, de alguma forma ou não, pintar a sua casa. Era engraçado porque, naquela época, eu não sabia falar, eu só sabia, eu decorei a frase would like to paint your house. Você gostaria de pintar a sua casa? Se a pessoa falasse yes, eu entendia que era sim. Se ela falasse no, eu entendia que era não, agradecia, thank you. Mas se ela falasse qualquer outra coisa, se não fosse yes ou no, eu não entendia. E foi ali que eu fui aprendendo inglês, batendo de porta em porta, conversando com as pessoas, melhorando a minha habilidade. Depois disso, eu fui trabalhar como garçom, trabalhei em outras coisas no Canadá e passei mais de sete meses morando lá. Foram transformacionais para a minha vida. E, nesse momento, eu entendi que a minha pegada, o que eu queria para a minha carreira era empreender. Eu ainda estava super perdido na vida, acho que muitos podem se sentir parecidos comigo, porque eu estava super perdido, não sabia se eu queria montar uma startup ou uma padaria, mas eu sabia que eu queria montar um negócio próprio. Foi quando, também, trabalhando de garçom, por vários meses lá no Canadá, eu consegui juntar um dinheirinho e eu comprei uma passagem para sair de Toronto, onde eu morava no Canadá, até o Vale do Silício. Eu decidi que eu queria ir para o lugar mais empreendedor do planeta. Eu queria conhecer por que as pessoas empreendiam lá. Era o ar, era a água, o que acontecia naquele ambiente para, de fato, as pessoas serem super empreendedoras. Peguei um trem e fui para lá. E aquela viagem, de fato, transformou a minha vida. Foi lá onde eu consolidei esses meus três aprendizados. Quando você está no Vale do Silício, você conversa com empreendedores, tem oportunidade de ir no Google e conversar com as pessoas de lá. Você entende que, um, a regra essencial é estar cercada de pessoas essencialmente melhores do que você, estar perto de gente boa. Quando você está perto de gente boa, automaticamente a sua régua aumenta. Dois, ninguém no Vale do Silício ou na Califórnia cria um produto para o Vale do Silício ou para a Califórnia ou para os Estados Unidos. Todo mundo pensa grande, todo mundo cria um produto global, quer criar produtos disruptivos, quer conquistar mercados globais. Então, a ambição lá é super relevante, uma característica muito importante. E o três, todo mundo também tem uma questão muito ligada ao teu propósito, a fazer coisas que façam sentido para a tua carreira. Quando eu voltei de lá para o Brasil, eu tinha muito claro essas minhas três lições, mas também não sabia muito bem qual carreira seguir. e foi quando eu sabia que eu queria empreender e comecei a me envolver em tudo que era possível relacionado ao empreendedorismo. Então, eu fui voluntário da Endeavor, que é uma ONG que fomenta o empreendedorismo, comecei a me conectar em NIPAP, eventos com empreendedores, discutir fóruns de discussão, coisa nesse sentido. Até que eu encontrei dois rapazes, dois advogados, que estavam montando, na época nem se falava nisso, mas uma tal de fintech, uma empresa de tecnologia para o mercado financeiro. Eu me juntei a eles depois, a gente montou um marketplace de capital de giro para a empresa, uma startup de finanças. E eu me juntei sendo o cara comercial. Eu digo que ali foi a minha formação como bancária, uma formação não tradicional. Porque a gente, como startup, se propunha a resolver o problema de crédito para a PMF, que é um grande desafio no Brasil. Então, a gente basicamente funcionava, a gente ajudava empreendedores a conseguirem várias cotações de crédito em vários bancos diferentes. Foi ali, empreendendo, onde eu tinha contato. De manhã, eu tinha reunião com um empreendedor que estava precisando de crédito e ficava, nossa, como é difícil conseguir crédito no Brasil, a gente tem uma baita dificuldade de conseguir. E à tarde, eu estava em conversas, em reuniões com bancos. E falava, mas, putz, como é difícil doar crédito para o Brasil. A gente não conseguia encontrar empresas que a gente consiga entregar linhas de crédito. E essa experiência, na prática, de entender como a dinâmica do mercado funciona foi muito útil para mim. Em dois anos, a gente saiu de um PowerPoint para uma empresa que intermediava mais de 40 milhões de reais em crédito para a PMS. Mais de 30 instituições financeiras que entregavam crédito através dessa plataforma. Fomos investidos pela ReadyPoint Ventures, Monachis, Accion, Mercado Livre, e outras empresas que botaram dinheiro nessa empresa. Eu decidi, já nessa época, em 2015, sair dessa companhia, vendi minha participação e montei a minha própria empresa, uma segunda startup dessa como CEO. Que foi uma experiência oposta. Então, eu consegui ter uma experiência de sucesso, a gente conseguiu escalar um negócio e depois montei um negócio de antecipação de recebível. Era também uma fintech. Fomos acelerados pela Artemisia, mas essa, Anderson? Oi, Anderson. Pessoal, eu acho que a gente teve um problema de conexão. Anderson está com a gente? Anderson? Acho que a gente teve um problema com a conexão dele. Bom, coisas do dia a dia, a gente está vivendo uma nova realidade e as nossas, enfim, nossa vida virou praticamente 100% digital, então a gente fica um pouco refém mesmo das redes, das oscilações de internet e, enfim, de tudo que está permeando o nosso dia de nosso entorno. Mas a gente já está retomando aqui, tentando reconectá-lo para a gente dar sequência no papo dele, que está super interessante. a gente tem recebido várias coisas. Caiu o áudio dele. Está bom. Vai retornar aí, né? Valeu. Vai retornar? Estamos reclamando aqui. Gente, Anderson, vem. Pronto. Pode ir para a casa. Chegaram várias perguntas aqui. Enfim, super bacana, acho que você tem uma história incrível, enfim, o que você contou, deu para a gente entender o quanto você evoluiu na carreira, depois da sua formação com a sua experiência internacional, como empreendedor também, com as fintechs, e hoje, no Brasil, numa empresa de educação dentro de um grande banco internacional. E a Silmara, que é uma das nossas alunas, pergunta o seguinte, Anderson, a versatilidade, como a polivalência, devem, até que ponto, ser moderadas para trazer confiança nos meios empresariais mais conservadores? Muito obrigado, Silmara, pela pergunta. E é interessante quando a gente analisa um pouco dessa questão de versatilidade. Quando a gente olha, por exemplo, os nossos pais, nossos avós, eles tinham a empresa dos sonhos, né? Eles decidiam ali uma empresa, definiam qual era a carreira que seguiam, e seguiam eternamente em uma empresa só. Já os nossos pais, eles têm a carreira dos sonhos, eles escolhem uma carreira e seguem uma carreira específica. Mas quando a gente analisa um pouco do contexto do mundo, das transformações do modelo de trabalho no século XXI, a gente entende que uma pessoa, ela vai ter uma série de carreiras, uma série de profissões, exercer uma série de atividades em uma única carreira. E quando a gente olha isso para o contexto do que a Silmara nos provoca aqui, de organizações mais tradicionais, eu entendo que é uma mudança natural do mercado. pelo simples fato, Silmara, de que é bom para os negócios. Você ter uma empresa com um viés único, com o mesmo tipo de pessoas, que vestem as mesmas coisas, que leem os mesmos jornais, que pensam mais ou menos da mesma maneira, é uma empresa que no longo prazo está fadada ao fracasso. e quando a gente entende que grande parte do valor de uma companhia, ela se dá pela diversidade de ideias, pela diversidade de backgrounds, pela diversidade cultural, pela diversidade de experiências que dentro de uma companhia ela consegue reunir esse grupo de talentos que pensam diferentes e tem diversos olhares para o mesmo problema, a solução que um time diverso geralmente consegue criar para esse tipo de problema é muito mais produtiva, ela é muito mais valiosa do que uma solução pensada por pessoas que pensam da mesma maneira. Então, eu diria para você que isso é uma mudança de mercado e cada vez mais as organizações compreendem essa mudança de patamar e valorizam a diversidade como algo fundamental para os negócios. Eu não posso dizer para todas, mas eu posso dizer que no nosso caso fazemos parte do grupo Santander um dos cinco princípios de ética do grupo é justamente a diversidade, é você conseguir trabalhar aspectos de diversos pontos de vista de forma respeitosa, claro, mas sempre olhando, refletindo melhor um pouco o que a sociedade é. A sociedade é diverso, o Brasil é diverso, cada vez mais as empresas precisam ser diversas para atender as demandas do que o mercado de trabalho nos impõe. Eu não sei se eu respondi para a Silmara, temos mais alguma? Se não, eu posso continuar conversando sobre alguns outros temas. Vamos lá. A Sara até fez uma colocação super bacana sobre transição de carreira, a Sara Barbosa, que é uma outra aluna nossa. Ela pergunta que dica você daria quando o aluno tem interesse em fazer a transição de carreira? O que deve ser analisado e levar em consideração? legal. Sara, a primeira dica que é o meu mantra e eu repito consistentemente para o meu time é que a carreira é sua. É fundamental nós entendermos que somos protagonistas das nossas carreiras. O que eu quero dizer com isso? E vou até terminar a história vou trazer para exemplificar aqui a tua resposta da minha história de vida. Quando eu estava tocando a cartagem a minha antiga empresa a gente rodou ela por dois anos a minha visão era empreender a minha visão era conseguir continuar sendo empreendedor até quando eu bati na porta do Santander para tentar fazer uma parceria de negócio na minha antiga empresa e conversei com os times de tecnologia a gente passou um par de meses discutindo questões de negócio para a empresa foi quando na época um dos diretores do banco chegou para mim e falou olha muito bacana a tua empresa mas acho que a gente gostou mais de você você não quer entrar aqui com uma posição a gente tem uma posição agora para trabalhar a área de inovação do Santander faz sentido para você e aquilo me fez refletir muito que eu traria como dica para você Sara quais são quando a gente encontra momentos como esse de mudanças profissionais qual tipo de decisão quais são os tipos de valores que tem que balizar as nossas decisões fala um pouco como foi para mim naquela época eu estava rodando a minha empresa as coisas não estavam indo bem estava tentando encontrar caminhos para continuar botando meu sangue de pé até quando eu me perguntei calma qual que é o meu sonho na verdade qual que é o meu propósito o que eu quero para mim eu quero ter um CNPJ no meu nome é isso que eu quero montar uma empresa para mim empreender não é necessariamente você ter um CNPJ está no seu nome eu posso empreender em grandes corporações empreender para mim está muito mais ligado a realizar a construir coisas e um dos meus valores como eu comentei já para vocês é construir coisas relevantes coisas grandes coisas que possam impactar a maior quantidade de pessoas possível e aí foi o ponto de decisão eu falei olha eu estou aqui tentando empreender sozinho construindo uma startup que é uma pequena empresa tem uma série de desafios ou eu posso assumir como rede de inovação num banco que por si só tem 25 milhões de clientes o Santander Brasil para a gente poder comparar que ele é maior do que a população na Austrália é maior que a população de Portugal maior que a população do Equador da Grécia da Suíça o Santander Brasil era um país e quando eu olhei para isso eu falei nossa eu vou poder criar produtos e soluções que e E aí